Eles mandarão cestilhas pra nós, a Bíblia Sagrada ensina, a Bíblia Sagrada ensina, cestilhas para Miro Pereira e Cícero Cosme de Apolora. Música Aquele que necessitou, você dividiu o pão, quem só tem Jesus na boca e coloca no coração. Suplicar em oração, do jeito dos pigmentos, respeitar o povo hebraico, nunca julgado os judeus, E ofertar sempre o perdão para entrar no céu de Deus. Falou nos capítulos seus que beber não é pecado, pecado só é beber, Pra ficar embriagado, deixar o caminho certo e seguir o caminho errado. Se afastar do pecado pra ganhar a salvação, ser puro igual a criança, ser manso de coração, No céu de Jesus só entrou pra receber Galatão. E quem bota a Bíblia na mão, aprende a fazer bem, Dá forças para o coitado que for sobre o mundo tem, E nem bota a árvore na cinto para ofender a mim. Música Fazer só o que convém e com a Bíblia ajoelhar, Ser paciente igual Jó para o Galatão buscar, Falar da Bíblia é difícil, mas nós temos que falar. Eu vejo a Bíblia mostrar um mundo de amor e luz, Pra quem prega o sentimento igualmente fez Jesus, Pregando em Jerusalém e nas terras de Emmaus. Carregar a sua cruz e ter a fé como sustento, Lendo os salvos e provérbios, velho e novo testamento, E depois fazer a oração mantendo um agradecimento. Belho e novo testamento, Rebusca emotions com a paz, Não só seguir a igreja do clima com sanog tecnología, E nem pegar com dinheiro como muita gente faz. Se afastar do satanás Fazendo a santa homilia Se falasse coisa errada Tinha muita apologia E se falar do diabo Até o cão aplaudir